Oi, eu sou o Cláudio Caramelo, tô aqui no campeonato, não campeonato não, eu tô no Mr. Hill 2015, é um campeonato, tá, Mr. Hill 2015, pela muscular de vela, Felipe Beu, esse menino, pega um aí que eu pego outra, tá ganhando todos os troféus, ei Gustavo, tá distribuindo o troféu lá em cima, Filipão, beleza, chega junto, tá aí aparecendo a marquinha que patrocina ele, agora você tira a camisa pra galera ver, você sem camisa, rapidão, toca o pau, tá de sunga ainda? Baixa as carças, ei Felipeira, Ah, essa whey protein da animal, essa whey protein da universal, hein esse pessoal, olha Isaac, ó, teus pupilo aí, ó, Isaac Alves, olha os meninos aí que você tá alimentando com whey, Filipão, vamos lá, fiz foto sua, treinando, lá na academia do Rogério, agora no Arnold de um mês atrás, não sabia que você ia subir, mas tá aqui no Mr. Hill, conta pra mim, essa história de overall master com o Junior, que que é isso, cara, que salada é essa? É, assim, a gente fica meio surpreso, porque a gente pensa que vai pegar uma pedreira menor, ou uma dificuldade um pouco menor, aí vem os veteranos junto com a gente, porra, a gente com o que eu tenho de idade, o que eu tenho de carreira, e ela, a gente que vai lá pra porrada e deu o que deu aí, cara, assim, tô em choque, tô feliz demais, assim, se eu puder agradecer a Deus, os patrocinadores de Body Boost, tem tudo, tudo, tudo. Vai agradecer aquela mina ali da coxa gigante, pô, aquela coxuda, aquela que vai aparecer aqui agora, vem cá, mulher, vem cá, pô, parece um tiranossauro andando aqui, vai do outro lado, vai do outro lado que esse lado é meu, cuidado aí, vem junto, ela que fez a pintura toda aí, ó, desde ontem pintou, comprou aquele sprayzinho de pintura, filipão, filipão, vamos lá, como é que foi essa tua preparação, quem é o teu preparador, tem, peraí, existe um preparador, existe um coach por trás dessa preparação sua? Existe o Tomás Aragão, que trabalha lá na XG, ele me preparou aí 16 semanas, desde março, junto, melhorando meus pontos fracos, e surtiu esse trabalho aí, muito bom, prazeroso demais, porra, sem estresse, e deu no que deu aí, ó, dois troféus numa noite, tô super surpreso, super feliz, e só tenho a agradecer a Deus aí, pô, muito bom. Peraí, irmão, vamos começar a agradecer todo mundo, Deus, já tá agradecido, vamos botar os outros agora da fila, patrocinador, quem são? Tem academia nessa jogada? Vamos lá, eu quero os patrocinadores, quem tá patrocinando, quem tá fazendo comida já tá aqui do lado, eu quero o patrocinador, e quero saber quem tá botando, ou um dinheirinho aqui nessa sunga, ou pelo menos um pote de suplemento, uma coqueteleira, conta quem são. O dinheirinho, quem tá botando é a Body Booster, que chega junto comigo, que é uma loja de suplemento lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Animal começou agora comigo, na Universal, começando essa semana com eles, fechando o contrato, tudo certo, Isso é bom, isso é bom, demais, pô, anima demais pra trabalhar, e tem academia lá no Meia, onde eu trabalho, a X-Jean também, Não é academia no Meia? É, X-Jean e Meia. Ah, legal. Então, pô. Mais alguém? Mais ninguém, só Deus agora, de novo. Deus de novo, aí Deus, o cara tá... Vamos aumentar o patrocínio do cara aqui. Felipão, vamos lá. Ganhou o Carioca, ganhou o Carioca overall, próximo passo, o que que é que você, mesmo desidratado e com fome, bochecha funda, o que que é que você tá planejando, já tem na cabeça o que você vai competir ainda em 2015? Tenho em mente, desde o ano passado, o brasileiro, que pensava passar por essa fase aqui no Mr. Rio, pra ir pro Brasileiro Júnior, que ano passado eu fiquei em quinto colocado, e quero melhorar esse desempenho aí, lá em Cuiabá, né, que vai ser. Ah, você vai na primeira fase? Primeira fase, vai tá lá. Espero você entrevistar de novo com o troféu, né? Não sei, isso a gente vai ver, na hora. Mas fotografia, eu garanto que eu vou tirar. Fala aí, depois o brasileiro tem alguma coisa, ainda não, ou não pensou nisso? Até pensei por alto, mas eu tenho mais um ano de Júnior, então meio que vou balançar assim, se vale a pena viajar para o exterior ainda, ou se vale eu investir mais um ano aí, quando eu for, vou com a cartela certa, mais chance de voltar com o caneco na mão. Redes sociais, Instagram... Pera, eu... Caramba, eu tô perguntando, o nego já vai responder antes de eu botar o microfone. Calma aí, Filipe. Ó, o microfone vai chegando, você já pode começar a falar. Redes sociais, Instagram, Facebook e... Seu e-mail para contato, para quem quiser fazer uma consultoria com você, ou te procurar como personal aqui, não sei. Então, meu Instagram é f.beu, B de bola é U. Meu Facebook é barra Felipe Beu. E meu e-mail é beu.filipe.gmail.com Agora eu vou encerrar essa jogada, você faz aí um duplo bíceps. Isso. Expansão. Que que é isso? A pele é fina. Agora, de lado, peito, melhor lado. Eita, essa molecada da Júnior, hein? De costas, duplo bíceps. Relaxa. Eita, agora esmagou até o celular. Manda ver. Isso. Expansão. Eita, vamos lá. Tríceps, melhor lado. Eita, estri... Ui, a pele fininha, fininha. Vamos lá. João Feitosa, né? É, um posador nato. Elogiou o Isaac Balbi. Falei dele aqui na entrevista do Balbi. Isso. Abdômen, coxa. O mais musculoso. Agora eu chego junto. Olha naquela câmera. Eu sou o Kleber Caramelo. Mr. Hill, 2015. Felipe Beu. Ganhou do Júnior. Ganhou dos vovozinhos da Master também. Oh, obrigado, André. Valeu. Pera aí que eu vou tentar regular de novo. É, eu sei que foi você. Aê, mais um pouquinho. Eu volto pra cá. Não tem corte. Muscular Develop, a maior revista de musculação do planeta. André estragando minha entrevista aqui. Eu não vou nem falar o que eu ia falar, mas vamos lá. Felipe, beijo pra todo mundo. Valeu. Pra agradecer a Deus de novo. Deus, obrigado. 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 E aí Tchau, tchau.